De fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. E, de fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com quatro votos de ministro do Supremo em relação a essa descriminalização. Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, a uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criada a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento para que haja, por parte do Judiciário Brasileiro, estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política e que a arena política é feita por políticos e que há os juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunhas aqui, do apreço do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, muitas vezes injustamente atacado por diversos segmentos, inclusive do Congresso Nacional, e digo injustamente porque diversas vezes o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de cumprimento e de guardião da Constituição Federal, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do Piso Nacional da Enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas.